Música Olá, começa agora mais uma edição do Câmara Notícia e esses são os destaques. Sebrae realiza a semana do MEI. Câmara discute criação do Dia do Imigrante Chinês. E tem ainda o quadro Giro Ambiental e um resumo do que aconteceu no esporte regional no fim de semana. A Câmara de Campinas realizou a nona audiência pública para debater o direito do paciente ter um acompanhante durante todo o trabalho que envolve o parto. Na última semana, o vereador Paulo Galtério promoveu uma audiência pública sobre as parturientes. Ao final do encontro, ele falou com a nossa equipe sobre como é fundamental essa discussão. Ela tem direito a um acompanhante na unidade hospitalar que ela está sendo atendida. E nós recebemos informação aqui de algumas pessoas que possivelmente alguns hospitais, não que não estariam cumprindo, né? Talvez não tivessem aí uma determinação para que isso se efetivasse. O vereador lembrou que já existe uma lei na cidade que garante os direitos das parturientes. Nós precisamos, então, é informar a população. Nós temos uma lei municipal que determina que sejam colocadas placas visíveis nos hospitais para que a população cobre a presença do acompanhante. O presidente da maternidade, Campinas, esteve na audiência e explicou como eles trabalham esses direitos. Através de mídia social, dos nossos sites, do site da maternidade e também através de placas informativas sobre esses direitos que são afixadas em pronto atendimento, elas têm acesso à informação. O parlamentar disse que vai continuar acompanhando. O papel não só do vereador, eu como presidente da comissão de saúde dessa casa, é trazer essas pessoas que vivem nesse trabalho até essa casa, que é a casa do povo, e colocar para a cidade isso, colocar que o trabalho com as parturientes, com os partos, ele está a contento na cidade de Campinas. Hoje começou a semana do MEI realizada pelo SEBRAE. Até sábado, os microempreendedores podem obter dicas de capacitação. Uma das atividades é o SEBRAE Móvel, que está no centro de Campinas. Gisele é cabeleireira, nove anos, e deseja se formalizar. Para isso, ela veio até o posto móvel do SEBRAE, onde pôde tirar as dúvidas. Vai ser muito útil, né? Porque eu tenho muitas dúvidas, então vou aproveitar e tirar as dúvidas para não ficar mais informal, né? A formalização deve trazer mais segurança para Gisele. E até mesmo pelas vantagens que eu vou conseguir ter e uma segurança, né, para o meu negócio. É para ajudar pessoas como Gisele, que duas vans da caravana SEBRAE Móvel estão na Praça Rui Barbosa, no centro de Campinas. O atendimento é voltado tanto para as pessoas que sonham em ter um negócio próprio, quanto para quem já é microempreendedor individual e muitas vezes não tem disponibilidade para ir à sede do SEBRAE em Campinas. A expectativa é que 60 pessoas sejam atendidas no posto. Nós estaremos em atendimento, né, orientando quem deseja fazer a abertura e quem já tem a empresa aberta. Tirar dúvidas, esclarecer as diferenças das modalidades de empresa, as obrigações, direitos do MEI, deveres, né, todas as informações para a abertura e para a gestão. Além disso, também é possível obter consultoria gratuita sobre como melhorar e desenvolver os negócios, principalmente na área de gestão. Nós vamos falar aí da parte financeira, parte de marketing, gestão de pessoas, planejamento estratégico, enfim, em todas as áreas de gestão nós estamos fazendo as orientações. Durante a semana o empreendedor pode participar de várias palestras na sede do SEBRAE aqui em Campinas. Lá a população vai se capacitar e obter dicas sobre vários segmentos. Teremos palestras voltadas para gestão, sobre formalização e também palestras de segmentos. Então, setor da beleza, de vestuário, de alimentação fora do lar, orientação para crédito, para e-commerce, para blog, enfim, tem diversos temas no nosso escritório. E o posto do SEBRAE Móvel fica na Praça Rui Barbosa, atrás da Catedral Metropolitana, até amanhã, das nove da manhã às cinco da tarde. Já na sede do SEBRAE, o atendimento esta semana vai ser das nove da manhã às oito da noite, até sexta-feira e das nove da manhã às três da tarde, no sábado. O escritório do SEBRAE fica na Avenida Imperatriz Leopoldina 272, no bairro Vila Nova. E a criação do Dia do Imigrante Chinês foi discutida em uma audiência aqui no Legislativo. O projeto de lei vai ser encaminhado às comissões permanentes. A história da imigração chinesa para o Brasil, as tradições e a parceria com Campinas foram apresentadas na audiência pública que discutiu a criação do Dia do Imigrante Chinês. Atualmente, 250 mil chineses vivem no Brasil. 80% está na região sudeste. Além disso, a China é o primeiro país para quem o Brasil exporta e o primeiro de quem importa. A audiência foi encerrada com uma apresentação de dança chinesa. É uma comunidade que conta hoje com quase mil chineses na cidade. Há um envolvimento crescente na área cultural, na área da educação, na área empresarial, até no próprio comércio. Nós tivemos em pouco tempo uma grande aula aqui hoje, do que representa não só a China como país, mas principalmente as questões desse povo. Esta é a primeira vez que a Câmara realiza uma audiência pública depois de fixar critérios para a instituição de datas comemorativas no município. O objetivo é garantir que sejam relevantes para a população. O dia 15 de agosto foi escolhido porque teria sido nessa data que os primeiros chineses chegaram ao Brasil. Eu quero crer que nós cumprimos as exigências estancadas, melhor dizendo, as exigências expostas na legislação que nós mesmos criamos para esse tipo de apresentação de projeto de lei. Em específico, no caso do imigrante chinês, que se aprovada vai ser comemorado todo dia 15. A matéria agora vai ser encaminhada para avaliação das comissões permanentes da casa. Se aprovada, ela seguirá para votação em plenário. Agora nós vamos traduzir tudo o que foi aqui, retratar, vamos degravar, vamos juntar essa audiência e mídia para que seja o instrumento principal da justificativa. Afora as questões que nós já anexamos no anteprojeto e assim vamos protocolar. E se houver o convencimento de todos os vereadores aqui, que a princípio parece que sim, eu quero pedir a colaboração de todos a que sejam signatários. E o Parlamento Jovem realiza amanhã, às 9h30 da manhã, aqui na Câmara de Campinas, a primeira reunião plenária. Os jovens parlamentares vão discutir e votar projetos. A entrada fica pela Avenida Engenheiro Roberto Manji. E vai ser construído um novo centro de saúde no Jardim Esmeraldina. As obras foram anunciadas neste fim de semana. O prefeito de Campinas, Jonas Donizete, assinou a ordem de serviço para começar as obras do Centro de Saúde do Jardim Esmeraldina. O posto vai ter 555 metros quadrados e será maior do que o anterior, que tinha 360 metros quadrados. A obra deve custar 3 milhões e meio de reais. A previsão é que ela comece em um mês. E a gente acredita que do prazo que começar a obra, contando um ano, a gente vai estar entregando esse centro de saúde. Com sete consultórios médicos e também com um consultório dentário. A nova unidade, ela é 50% maior do que a anterior. A anterior tinha 350 metros, essa vai ter perto de 600, 570 metros. Ela amplia o número de consultórios, amplia o número de atendimentos. Ela está projetada para 10 a 15 anos de crescimento estimado da população. Então é uma unidade nova, é uma unidade que incorporou um pedaço de um terreno que era uma praça. Essa praça vai ser desativada. O antigo centro de saúde ficava nesta área e foi incendiado na noite do dia 1º de janeiro de 2017. Como a rede elétrica foi muito danificada, ele teve que ser demolido. O fato ainda está sob investigação da Polícia Civil. Está na governança da polícia, ela está tentando esclarecer. Os indícios preliminares são de um incêndio criminoso. Porque foi feito de uma maneira estranha, num horário estranho, numa área que normalmente não pegaria fogo sozinho, dentro da unidade. Então há indícios, mas eu acho que aí temos que deixar a polícia trabalhar. A Câmara Municipal também teve participação importante no anúncio destas obras. Isso porque a população, por intermédio dos vereadores, pedia a construção do novo centro de saúde. A população, junto com alguns vereadores, demandando, levando as solicitações. Hoje nós lançamos aqui, junto com a Prefeitura, o início dessas obras tão importantes, aguardado pela população. Então destacar aqui o trabalho do Conselho de Saúde, o trabalho da população, o vereador Ailton também, que tem uma atuação bastante grande aqui na região. Nós temos a obrigação, como agente político, agente público, levar essas demandas e esses pedidos da população junto ao Poder Executivo. Os vereadores Permínio Monteiro, Marcos Bernadeli e Carlinhos Camelô estiveram presentes no evento que marca a construção do centro de saúde. Para Ailton da Farmácia, o novo posto de saúde vai trazer melhorias para a população. Teve incêndio criminoso e essa população ficou um pouco sem o atendimento médico aqui para essa região. Hoje tem o CS provisório ali do lado da R9, mas fica muito difícil para idosos, crianças, essa locomoção até exposto em saúde lá. O antigo CS Esmeraldino, ele não estava em condições boas, a população sabe disso. E com essa nova obra, a população terá o merecimento no atendimento da saúde. O novo equipamento de saúde também vai integrar a rede digital de prontuários, o que vai melhorar a funcionalidade. É uma unidade completamente digital e ela completamente conectada a outras unidades. A implantação do PEC, do Prontuário Eletrônico de Cidadão, a unidade abre com a instalação do PEC. Então, isso não só gera segurança, sigilo, como gera qualidade de informação. No quadro Giro Ambiental de hoje, você acompanha uma contação de histórias que aconteceu em um shopping dentro de um projeto que fala sobre animais que moram no Jardim do Empreendimento. Olá! Começou no início deste mês no Galeria Shopping, um projeto que valoriza o contato com a natureza através do grande jardim na área central. O projeto Floresta Galeria reúne apresentações gratuitas que combinam projeção mapeada, holografia, técnicas de cenografia e iluminação, som e experiência olfativa a quem participa. Com cinco sessões por dia, sempre às sextas e sábados, o show conta histórias de cinco personagens inspirados nos animais que habitam nos jardins do shopping. A estrutura torna possível assistir às projeções também dos corredores do primeiro e do segundo piso no entorno do palco. O primeiro animal em destaque foi o tucano. E em junho, será a vez da carpa, seguidos pela borboleta, o camaleão e a onça-pintada. As próximas apresentações serão nos dias 29 e 30 de junho, 27 e 28 de julho, 31 de agosto e 1 de setembro e também nos dias 28 e 29 de setembro, sempre a partir das 7 e meia da noite. E o IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Renováveis, mudou a regra para o transporte de animais silvestres entre os estados no Brasil. Agora, os animais vivos ou abatidos devem ser transportados mediante autorização de transporte e pagamento de boleto por meio do CISFAUNA, o Sistema de Controle da Fauna Silvestre Brasileira. Se o sistema não funcionar, o IBAMA orienta para que a autorização seja emitida em qualquer unidade do Instituto. A nova portaria foi publicada na última semana no Diário Oficial da União e substitui a regra que era de 1997. A norma anterior exigia apenas a apresentação de nota fiscal emitida pelo Ministério da Agricultura e do Abastecimento. Segundo o Instituto, no entanto, notas falsas eram utilizadas para regularizar os animais retirados da natureza. E com essas notícias, o Giro Ambiental fica por aqui. Até mais! E vamos de esporte, que a Ponte Preta foi até Goiânia para empatar com o Vila Nova. No encerramento da quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta visitou o Vila Nova em Goiânia na tarde deste domingo, mas o placar não saiu do 0 a 0. A principal oportunidade dos donos da casa foi em cobrança de falta. A Alain Mineiro acertou o travessão. Na etapa final, Felipe Cardoso chutou firme de longe, mas o goleiro espalmou. Com o resultado, a Macaca tem sete pontos na décima posição da tabela. A equipe do técnico Doriva volta a campo no próximo sábado, às quatro e meia da tarde, diante do Atlético Goianiense, em jogo marcado para Bragança Paulista, já que o estádio Moisés Lucarelli passa por replantio do gramado. Quem está fazendo bonito é o time do Veracruz Campinas. Mas em mais uma exibição de gala, as meninas garantiram uma vaga na final da Liga de Basquete Feminino. Com o apoio da torcida, que compareceu em peso ao ginásio da Ponte Preta Paineiras, as meninas do Veracruz Campinas garantiram um lugar na decisão da Liga de Basquete Feminino na tarde deste sábado. Mais uma vez, o jogo coletivo foi fundamental para a equipe comandada pelo técnico Antônio Carlos Vendramini garantir a segunda vitória sobre o Blumenau e fechar a série semifinal. Carla, com 16 pontos, e Jeane, com 15, foram as principais pontuadoras das campineiras, que venceram por 76 a 62. Na decisão do campeonato, o time de Campinas, que tem a melhor campanha da competição, com 20 vitórias em 20 jogos, vai enfrentar o Sampaio Correia em uma série melhor de cinco jogos. A primeira partida está marcada já para o próximo domingo, no ginásio da Ponte Preta Paineiras. Essa edição do Câmara Notícia fica por aqui, a gente se vê amanhã. Legenda Adriana Zanotto